Igor está em uma missão pelas ruas de Moscou. Ele vasculha a capital russa atrás de modelos, mas diferentemente das agências de moda, o rapaz procura por pensionistas. Primeiro, olha o rosto. Tem de ser carismático. Tem de ter alguma coisa herdada pela natureza e dos pais, mas não só isso. A beleza dele ou dela tem de mostrar um pouco a história de vida. Igor já tem dezenas de modelos idosas nos seus books. Pessoas encontradas no supermercado, em pistas de dança e nas ruas. Olga foi a primeira modelo. Antes de se aposentar, ela trabalhava como pesquisadora da fauna selvagem em expedições. Atualmente, ela modela para uma revista cheia de glamour. Fiquei pensando se era capaz de fazer. Afinal, uma mulher de 70 anos. Mas quando me vesti e coloquei a maquiagem, tudo ficou muito bonito. Acho que há algo dentro de mim que eu quero passar para as pessoas. O trabalho rende a Olga uma renda extra muito bem-vinda. A média das pensões na Rússia fica em torno de somente 200 dólares por mês. Um quarto da população do país é aposentada. Quando crianças e adolescentes se acostumarem a ver gente idosa nas capas de revistas, vão perder o medo de envelhecer e respeitar mais os pais e entender que ter idade é bonito também. O trabalho certamente deu um novo sopro de vida à Olga. Agora, ela e os colegas de modelagem esperam virar tendência para outros idosos e ajudar a mudar os conceitos de idade. Obrigado. Obrigado.